Na primeira vez veio fácil. Ela colocou 100 reais, ganhou mil e ficou muito animada, deu continuidade e a partir daí, meu amigo, caiu no fundo do poço. Bom dia pra você também e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral Pernambuco. O que é que aconteceu? Antes de relatar todo o drama que essa comerciante, inclusive, tinha um futuro promissor pela frente. Loja era financeiramente estabilizada, tinha moto, tinha uma casa, perdeu tudo. Tudo. Antes, vamos só contextualizar do começo. É porque ela começou a ver alguns influenciadores postando nas redes sociais esses jogos de cassino online. Esses influenciadores mostravam as vantagens e também ganho de muito dinheiro fácil. E daí aguçou a curiosidade dela, Germain. Aguçou de uma forma que ela foi lá. Por exemplo, o primeiro jogo que ela foi, não sei se meu diretor Pablo Esteves consegue colocar o print aí desse joguinho. Vamos supor, são quatro caixinhas, em cima tem nove bolinhas, a pessoa coloca um dinheiro, esse dinheiro é multiplicado. Pronto. Nessas quatro caixinhas, a pessoa aperta um botão verde. Aqui no celular mesmo, tá? Aperta um botãozinho verde. Aí as bolinhas caem. Se as bolinhas completarem a caixinha, esse dinheiro multiplica, Germain. Por cinco, por dez, por nove, por dez vezes. Muito fácil. Ela colocou cem reais e ganhou mil, assim, na hora, assim, em segundos. Mil reais, apertou o botão, as bolinhas caíram, completaram as caixinhas e ela ganhou mil. Aí ela falou, opa, eu tô vendo aí uma possibilidade de ganhar mais mil, dois mil, três mil. E nessa brincadeira, Germain, foram sessenta mil reais embora, juntando tudo. É a Claudenice, Gilvanice, desculpa, da Silva Ferreira, 31 anos, que hoje tá numa situação financeira muito complicada. Mas antes, narra pra gente, como foi que a senhora conheceu esse joguinho? Bom dia pra senhora. Bom dia a todos. Eu conheci através das redes sociais. Em dezembro, comecei a olhar no Instagram e vendo, né, os influenciadores, colocar lá na rede social sobre ganhos, sobre esses joguinhos, sobre ganhos altos, carros, motos, enfim. Aí despertou a minha curiosidade e eu fui lá olhar, né? Daí então foi só a ladeira abaixo. No início comecei a lucrar, sim, mas depois começaram a tomar tudo. Aí cada vez eu colocava, aí perdia e achava que eu ia recuperar. Sendo que não recuperei nada, fui só perdendo e quando eu vi, já tava me isolando, já tava sem nada, vendendo as coisas pra pagar dívidas. Hoje me encontro endividada. E é isso, é porque eles fazem uma venda, assim, do produto deles, é um marketing muito grande, né? Que quem tá de fora acredita que vai acontecer a mesma coisa com a gente. Tanto é que a senhora acreditou. Nessa primeira vez que a senhora colocou cem reais e ganhou mil. Detalha como é que foi esse joguinho. Eu já dei uma explicada rápida, mas detalha, por favor, como é que foi esse primeiro joguinho, quando a senhora colocou cem reais no aplicativo? Coloquei lá o valor de cem reais, aí fui jogando, fui jogando e no dia eu consegui fazer equivalente a mil reais. A gente vai jogando e quando completa, os bichinhos tudo iguais, aí multiplica por dez vezes. Aí daí, então eu fiz, pronto, ganhei dessa vez, eu vou lá e vou ganhar novamente. Sendo que não é assim. Eles te incentivam, né, na primeira vez você ganhar e na segunda vez você vai perdendo, perdendo. Não é assim de ganhar todas as vezes. Não existe isso. E depois que a senhora perdeu a primeira, a segunda, queria tentar recuperar e ver se ganhava mais. Exatamente. Eu imaginei, não. Eu ganhei a primeira vez, a segunda, a terceira, perdi. Mas eu vou colocar mais dinheiro para recuperar. Sendo que não recupera. Vai só comendo, a plataforma vai só comendo o que você está colocando lá. Porque assim, ele está vendo que você tem recursos para ir colocando, para ir colocando, aí vai puxando o seu dinheiro. e quando você vê, já está lá no fundo do poço. Eu decidi contar, né, minha história nas redes sociais e me abrir a partir do momento que eu era uma pessoa bem ativa, já estava me isolando em casa, só chorava, não saía do quarto. E também a minha virada de chave para eu falar até para o meu esposo e para o pessoal. Foi num dia que eu precisei lavar meu cabelo e eu não tinha um real para comprar o shampoo do meu cabelo. Eu tive que pedir. Ah, eu fiz não. Está errado. Eu tive que contar, né, expor o que estava acontecendo. A senhora, então, se deu conta da gravidade, porque até então não tinha se tocado, que tinha perdido muito dinheiro, quando precisou comprar um shampoo? Exatamente, exatamente. Eu não tinha. Eu tive que ligar para a minha mãe para ela mandar o dinheiro para eu comprar o shampoo para lavar meu cabelo. e eu já sempre fui de ajudar as pessoas. Nunca fui de pedir, né? Aí todo mundo estranhou. Não, Giovanni, se está acontecendo alguma coisa que o Giovanni está pedindo, porque eu sempre tive uma vida estruturada. Era de lanchar em lugares bons, sair final de semana para restaurantes bons, passear, viajar. Quem me conhece sabe que a minha vida financeira era bem estável, mas hoje está assim, no fundo do poço, praticamente. Inclusive, a gente está conversando, Jernã, ao vivo, da casa da sogra da Giovanni, porque ela teve que deixar a residência onde morava, com o esposo e o filhinho de apenas 12 anos de idade. Ela sempre foi guerreira, desde pequena. Inclusive, tinha uma loja que vendia roupas e calçados. Tinha uma moto, ela comprou essa moto, postou nas redes sociais, estava feliz da vida, vendeu a moto, Jernã. Perdeu a loja, perdeu tudo. A senhora se emocionou quando eu falei nesse momento da moto, da loja e que perdeu tudo. Porque a moto era meu meio de trabalho, né? E hoje, eu estou com a moto emprestada, que me emprestaram, porque eu fiquei praticamente sem nada. Estou hoje morando na casa da minha sogra, meus móveis estão ali na garagem. E para a gente ter que sair da casa do rapaz, para a gente entregar tudo certinho, meu cunhado, que ele é professor, ele teve que pagar o aluguel, pagar a luz, água, a minha cunhada pagou internet, organizou tudo para a gente sair de lá, tudo organizado, porque eu já não tinha condições mais para nada, infelizmente. A gente está conversando aqui e bem na frente, ao lado do cinegrafista Alcides Nunes, está o seu filho, de 12 anos, que eu acredito que o seu impulso maior como empreendedora, sua garra, tudo foi pensando no seu filho, quem é mãe sabe. E hoje, a senhora, acho que tem dificuldade até de comprar algo que ele queira muito. Como é que a senhora se sente diante dessa situação? Ah, é uma situação muito humilhante, sabe, porque eu sempre tinha tudo a hora que eu quisesse, igual ele, ele me pede as coisas, eu digo, mãe, agora vai trabalhar para tentar comprar, né, eu explico, porque ele sempre foi de ter do bom e do melhor. E me pedir hoje é uma dor muito forte que dá em mim, porque eu não tenho como mais dar para ele o que ele tinha antes, né, infelizmente. E aí